Vem, Marquinhos, bora! Conta, meu filho! Bora lá, vai nele na grua! Você vai acompanhar agora a matéria exclusiva. É, claro que é exclusiva. Claro que é exclusiva. O Domingo Espetacular não gravou, é só nós que gravamos essas coisas. Claro! Nós vamos mostrar desde... Você acha que o Cabrini vai gravar uma coisa dessa? Não. Desde o nascimento, o preparo e a página adulta. Como chama essa ave? Flamingo. O Flamingo, agora eu pego ele. O Flamingo é uma ave natural de qual região do mundo? Aqui no Brasil. Amapá. Ah, é daqui no Brasil? Tem vários continentes. Tá bom. Aí você foi num lugar onde nascem os flamingos? Onde reproduz eles, porque é uma espécie que é difícil para fazer a criação. E lá é o único lugar no Brasil que tem esse preparo, esse cuidado. Muito bem. Onde fica? Itatiba. Rodóquio, o povo quer ver. Balança! Boa tarde, gente. Boa tarde, Geraldo. Eu estou em Itatiba e vou mostrar algo para você, Geraldo, que você ainda não viu. E eu creio que a galera de casa ainda não viu. Hoje eu vou mostrar para você o maior criador de flamingos do Brasil. Nós não podemos invadir o espaço deles, eles estão lá. Mas eu vou falar com um cara, um rapaz que está aqui, nesse zoológico, há mais de 25 anos. E ele trabalha com flamingos há mais de 15. Ou seja, há quase 20 anos ele já tem o conhecimento de trabalhar com esses flamingos. E o Sérgio vai explicar para vocês quantos flamingos já nasceram aqui, Sérgio. Cara, nesses 15 anos aí, acredito que mais de 500 flamingos, mais de 500 filhotes, já conseguimos reproduzir aqui. Mais de 500? É, nesse período, né? E você falou aí de 15 anos. Mas eu falo, se a gente passar mais para lá, eles vão... Não, aqui é o nosso limite. Nosso limite aqui? Aqui está bom, porque senão eles começam a se afastar dos ninhos. Aqui é um limite bom, seguro. E o que é aquele negócio lá? Tipo aquelas terras lá, o monodinho assim, os negócios? Ele é o ninho deles. É o ninho feito com barro. Legal, né? O ninho feito... Por que eles fazem o ninho feito com barro? É para a segurança do anói. Esses bichos fazem os ninhos em lugares tipo praia, né? Então tem uma lâmina de água embaixo e depois os ninhos. Aqui, no caso, agora está seco, porque estão com os filhotinhos. Mas a gente faz também esse processo aqui. A gente imita a natureza. Geraldo, meu povo de casa. Olha lá, ó. Tem dois ovos lá? Tem dois ovos lá? Tem mais de dois. Para cá tem mais ovos ainda. Eu estou vendo a cabecinha. É o filhote aquilo lá? Filhote no ninho já. Esses ovos, quando eles começam a temporada de postura, quando eles começam a colocar os ovos, a gente chama de troca de ovos. Então a gente tira esses ovos deles. Por exemplo, eu chego aqui, eles começam a botar, tem dez ovos. Eu tiro esses ovos, levo para a chocadeira. E no lugar desses ovos, eu coloco um ovo de gesso, um ovo falso que a gente chama. Ah, você coloca um ovo de gesso aqui? Isso, porque se eu chegar e tirar esses ovos imediatamente, eles vão fugir, não vão voltar mais para os ninhos. Então a gente tira, coloca um ovo de gesso, leva esse ovo para a chocadeira. Que trabalho maravilhoso. A gente faz ovoscopia, o pessoal lá onde cuida da chocadeira, a gente faz ovoscopia, esse ovo está embrionado ou não. E depois o processo de chocagem é feito na chocadeira artificialmente. Por que a gente faz isso? Aqui é um recinto aberto, tem risco de predadores. Verdade. Pode vir um avião, pode vir um T.U. Verdade. Carregar esses ovos. Então a chocadeira é a garantia maior. E outra coisa, um flamingo, uma fêmea de flamingo, ela coloca só um ovo por temporada. Só um ovo? Um ovo. Ou seja, na natureza, um ovo. São 30 dias de incubação aproximadamente. Aqui com essa técnica que a gente usa, a gente consegue que essa fêmea ponha três ovos mais ou menos. Uau! Até três ovos. Esse aqui é o ovo verdadeiro. Esse é o verdadeiro? Isso. Meu, é um ovo de galinha, parece. É um pouco maior, né? Ah, é? É maior. Mas a gente imita mais ou menos, nem faz questão de que fique igualzinho, porque na hora da troca lá, a gente identifica já de longe no ninho quem é o ovo de gesso e qual é o ovo de... É, o ovo verdadeiro. Geraldo, vou testar o Sérgio aqui, o papai dos flamingos, e vou mostrar pra vocês os filhotes que já nasceram com a mamãe Paula. E a mamãe Paula vai estar alimentando os flamingos. O que que eles comem? Como que eles são alimentados? Você vai acompanhar comigo a partir de agora. Vem comigo! Gente, vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo aí de cada? Geraldo, vocês estão ouvindo aí? Ó, essa daqui é a Paula, e a Paula vai mostrar como que é a alimentação dos flamingos. Meu Deus, não consigo ver aqui, não. Como que é? Você faz esse processo pra dar alimentação pra eles? Então, aqui. Aí eu esquento aqui, né? Que nem eu falei, eu punha ração, misturo com água, né? Certo. Aí eu esquento, tá quentinho aqui no micro-ondas, porque tem que tá sempre quentinho, não pode tá frio, senão eles não comem. Aí agora eu vou alimentar eles pra vocês verem. Prontinho. Tá vendo, gente? É por isso que já nasceram mais de 500 flamingos aqui. Vocês estão vendo o carinho que eles dão? O amor, a dedicação que eles fazem? Olha aí. Tem que ser assim, ó, com amor. Você faz as coisas com amor, dá tudo certo. Porque é um neném, né? Um neném e flamingos. É um neném e um flamingo. E a mamãe Paula cuidando do neném. Não é pegadinha, não, né? É uma bola. Não, aí é pior, porque aqui é mais alta, ó. A coloração vem da ração. Isso, vem da comida. Ah, e por isso fica aquela cor linda, maravilhosa. Isso, isso, o vermelho bonito. É, o vermelhão. Isso, isso mesmo. Ah, e ali tem o chileno e tem o? O rosa. O rosa. Ah, que lindo. Aqui dá pra você saber? Pode. Eles estão fugindo. Gente, você aí de casa, qualquer lugar do Brasil, você que estiver aqui em São Paulo, não deixe de visitar aqui o Zoo Parque Itatiba. Você vai acompanhar o nascimento dos bebês que já nasceram aqui e também o crescimento deles e também os outros que estão grandinhos lá já. Você não pode estar de fora, você vem pra cá, o desafio é você vir pra cá. Geraldo? Eu tô indo embora, bebê! Tchau!